Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Vovô, eu estou tão feliz que o papai e a mamãe me deixaram vir passar o final de semana aqui na fazenda A vovó e eu também estamos felizes, nós gostamos muito de ter você aqui conosco Ai, aqui é muito legal, vovô, tem ar puro, a gente pode correr na grama e eu amo os animais É mesmo? De qual animal você gosta mais? Hum, deixa eu pensar, eu acho que não tem um preferido, eu gosto de todos Ah, eu gosto do pintinho porque ele é bem fofinho e amarelinho Hum, eu gosto da vaca porque é grandona e nos dá leite Gosto do cavalo O cavalo, vovô, vovô, a gente pode andar a cavalo um pouquinho Ah, hoje não dá mais Por quê, vovô? Porque o sol já está se pondo e logo vai ficar escuro Olha lá o sol, já está bem baixinho no horizonte Mas amanhã a gente pode andar? Pode sim O senhor promete, vovô, não vai esquecer? Prometo sim, está combinado, eu não vou esquecer Legal! É, vovô, a senhora sabia que amanhã o vovô vai me deixar andar a cavalo? Vai mesmo, vovô? Vou sim, mas antes precisamos combinar uma coisa muito importante Ai, ai, o que será? Como a Aninha vai passar o final de semana conosco A vovó não pode ficar trabalhando o tempo todo na cozinha Porque senão, não vai ter tempo para brincar e passear com a gente A gente pode ajudar a vovó Isso mesmo, era exatamente o que eu queria combinar com você, Aninha Todos os dias após a refeição, você e eu vamos ajudar a vovó A retirar as coisas da mesa e guardar tudo no seu devido lugar Depois disso, a gente pode fazer nossas atividades e aproveitar também para brincar bastante Combinado? Claro, vovô, super combinado Bom dia para minha neta linda Venha tomar o seu café da manhã Bom dia, vovô Bom dia, vovô Hum, o dia está lindo, né? O céu está tão azul Vou comer bem rapidinho para poder brincar e correr lá fora na grama Ué, onde está a menina que disse que ia ajudar a tirar as coisas da mesa? Vovô, lembra que a gente tinha combinado que hoje eu ia andar a cavalo? Lembro sim Então, vamos? A gente tem que ir logo antes do pôr do sol Aninha, nós não vamos mais andar a cavalo hoje Por que, vovô? O senhor tinha combinado comigo, tinha me prometido É verdade, eu tinha mesmo Mas você acha que a gente tem de cumprir aquilo que combinou com alguém? Claro que tem, né, vovô? Só os adultos? Ou as crianças também? Todo mundo Os adultos têm que cumprir o que prometeram E as crianças também Pois é, Aninha Eu acho que você esqueceu de fazer alguma coisa que a gente tinha combinado ontem à noite Não esqueceu? O quê, vovô? Não estou me lembrando Pense bem que você vai se lembrar Vovó, essa sopinha está muito gostosa Posso comer mais um pouquinho? Claro que pode, Aninha Mas por que você está falando assim tão baixinho? É que eu estou com vergonha da senhora e do vovô Porque eu tinha combinado que ia ajudar a senhora a tirar as coisas da mesa depois da comida Eu percebi, Aninha E senti falta da sua ajuda Me desculpe, vovó Eu prometo que não vou mais esquecer, tá? Está desculpada, querida E tenho certeza que se você me ajudar Amanhã terei tempo para a gente ir brincar e passear Combinado Que delícia Eu amo andar a cavalo Obrigada, vovó De nada, minha querida Que bom que hoje deu certo Vovó Eu descobri que as crianças também têm que cumprir as coisas que combinam com os adultos Porque assim todo mundo fica mais feliz É verdade Nós temos que ser como Jesus, Aninha Ele sempre cumpre suas promessas É mesmo, eu aprendi isso na TV Novo Tempo Amiguinho, quando você combinar alguma coisa com o adulto Não esqueça de cumprir, tá? Todas as crianças que amam Jesus têm que cumprir o que prometeram Do mesmo jeito que ele cumpre o que prometeu Para semear esperança é preciso amor, missão e criança Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança Obrigada 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 Obrigada